Esse dia chegou o dia em que eu virei curadora de um clube literário. Curadora permanente, diga-se de passagem. A notícia linda de hoje é que eu virei curadora de um clube literário do qual você também pode fazer parte. Um clube literário que todo mês você recebe um livro escolhido, indicado por mim, na sua casa. Eu estou falando do clube literário Garimpo, que é especializado em curadoria. Então vejam que tem vários segmentos de clubes literários no mercado e o Garimpo é voltado para esse serviço, é por isso que o nome já vem de Garimpar. Então alguém, no caso eu, desse segmento aqui que eu já vou contar para vocês, vai lá, faz uma escolha dentre todos os livros, possíveis leituras que você tem aí à disposição nas livrarias, lançamentos ou não, e indica para determinado mês. Se não me engano, esse daqui que eles me enviaram, que eu vou abrir aqui com vocês, é o último do ano de 2018, do segmento Leia Mulheres, que vai deixar de existir em janeiro para ser substituído, na verdade vai ser a mesma coisa, porém com outro nome, pelo clube Escritoras. O Garimpo, na verdade, tem vários segmentos de acordo com a necessidade, a sua demanda, o que você mais gosta. Então tem o segmento de ficção, ali só serão indicados livros de ficção. Também tem o Mix, que você pode escolher vários. Tem o Para Crianças, tem esse daqui, então, que eu estou mostrando para vocês, que é o Escritoras, destinado para livros escritos apenas por mulheres, mas que podem ser lidos e devem por todos nós, seja homem, mulher, enfim, quem você for. É uma felicidade tão grande para mim, porque esse segmento antes era encabeçado pelas meninas que criaram, meninas não, mulheres, né? Essas maravilhosas mulheres que criaram Leia Mulheres, que é um clube literário, para quem não conhece, espalhado por mais de 60 cidades do Brasil afora. E eu sou a mediadora do Leia Mulheres aqui de Jundiaí, é por isso que eles até me escolheram, porque eu já conheço o projeto, já estou inteirada e vou poder dar continuidade ao trabalho das meninas aí, das mulheres, olha eu aqui, né? Que coisa. que elas vieram fazendo durante todos esses meses, de uma forma tão bonita que eu acompanhei há alguns meses, enfim. Eu vou deixar o site para vocês conhecerem mais desse clube literário, que é o Garimpo, ali embaixo no box de descrição. Entrem lá, tem o meu perfilzinho todo bonitoso, para vocês verem, porque realmente vale a pena. Então vamos abrir esse daqui, que é o último, se não me engano é o último, vamos ver. É a última edição, na verdade, desse ano, e que as meninas encabeçaram. Então elas escolheram, vamos ver o livro que elas escolheram. Tá aqui atrás. Ah, a Kafkianas! Nossa, eu não tenho esse livro, eu queria muito ler. Então agora já tenho na minha coleção. Olha só, tem duas cartas, mas geralmente vem uma, que é a da curadora, no caso eu vou fazer toda a cartinha, para os membros. Falando porque que eu indiquei o livro, conversando um pouco com vocês, mas também tem uma cartinha, que eles me explicaram, que eu imagino que seja até essa daqui, de despedida delas. Olha que lindo esse papel, gente. Achei muito chique. Então, todo mês vocês terão, uma mensagem, uma carta minha, nesse estilo. E aqui o livro Kafkianas, que está sendo muito bem falado por aí, da Eu Vira Vinha. Aliás, a capa dura, né, publicada pela editora, todavia sempre via a capa pela internet, nunca tinha visto ele pessoalmente. Ah, esse daqui me fez lembrar que tem até segmento de negócios, de livros também de poesia, de livros de humor e amor, enfim, tem para tudo quanto é gosto, é só escolher lá no site. Mas é claro que eu estou aqui, né, convidando vocês a assinarem o segmento qual eu faço parte, porque também precisamos ler mais mulheres. Eu tenho certeza que você vai amar todos os livros incríveis que eu já estou preparando para indicar. Ah, e aqui eles já me apresentam, né, Meller Ferraz, criou o site, canal literatura, e sim, 2010. Que legal. Ó, o clube continua com o mesmo propósito, com indicação de livros escritos por mulheres, agora com o nome Clube Escritoras. Essa daqui é a carta das Julianas e da Michelle, as três mulheres que criaram o projeto Leia Mulheres, e diz assim, Olá leitores, infelizmente essa é a nossa última carta para vocês. Para fechar nossa parceira com Chave de Ouro, escolhemos o livro Caficanas, de Ouvir a Vinha. Ela foi uma autora muito importante para o Leia Mulheres, nos apoiou desde o começo do projeto, sempre teremos muito carinho por ela, e por isso a escolha dessa obra. Caficanas é o último livro escrito por Ouvira, e ele traz elementos importantes de sua obra, que mesmo não sendo numerosa, tem uma voz muito própria. Sua forma de escrever, a linguagem rápida, que quase parece uma conversa pontuada de comentários irônicos e ferinos, é o ponto de partida para este livro, que tem como mote os contos de Franz Kafka. Olha só que legal, né? Preciso ler mais Franz Kafka. Ó, agora que eu tô pensando, eu ainda não li, vou fazer, mas daí eu comento com vocês, esse daqui pode ser um livro para a categoria intertextualidade do desafio Literaturas 2019, porque justamente tem aí esse ponto de contato muito grande com a obra do Kafka. E aqui fala outras coisas sobre o livro, eu li só o comecinho da carta. Se você quiser conhecer mais, então, como eu disse, o link está ali embaixo, você recebe o livro do mês, se você se associar até o último dia daquele mês. Eu vou começar a indicar em janeiro, então, se vocês ainda assinarem esse mês, vocês receberão esse mesmo livro que eu acabei de mostrar para vocês, mas, se você assinar a partir do dia 1º de janeiro, você receberá o primeiro livro que eu indiquei, e que, ó, já vou adiantar para vocês, está muito legal, porque... Eu não vou falar mais nada, mas é um livro maravilhoso. É o tipo de serviço importante para o tipo de leitor que não tem com quem conversar sobre literatura, entra nas livrarias e não sabe muito bem para onde ir. Então, é como se fosse uma luz no fim do túnel, uma indicação aí muito especial. Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, que é tão linda e tão importante para mim. Também espero que vocês gostem do meu trabalho como curadora do garimpo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.